E mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez vamos conhecer a estação da Lapa, o trajeto onde vai passar o BRT pela Avenida Vasco da Gama e Dique de Tororó. E tudo isso num voo rápido e se você está pensando em mudar de canal, é melhor apagar essa ideia da sua mente. Aqui a comunidade VDS é nesse espaço que não para de crescer, que documenta projetos como esse do BRT, cultura, informações e outras obras de infraestrutura desse planeta chamado Bahia. E está aí o motivo para você se inscrever nessa comunidade e também ativar o sininho que serve para avisar dos novos capítulos. E eu falo capítulos pois nossos vídeos são em formatos de novela e à medida que novos fatos vão surgindo, serão publicados novos capítulos até a finalização da trama. E fique bem esperto que durante o vídeo eu vou soltar a palavra secreta. Você que participa desse canal já sabe para que serve. E se você não me conhece, meu nome é Joa Sousa, muito prazer, eu sou fotógrafo e aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. E essas imagens eu também disponibilizo para vendas em agência de estoques ou se alguém tiver interessado. Mas o negócio é o seguinte, estamos na estação de transbordo Clériston Andrade, mas todos nós conhecemos como estação da Lapa ou terminal da Lapa. Esse local que é o maior terminal rodoviário da nossa cidade, também será a última estação do BRT que parte da rodoviária. E nem me pergunte se os veículos vão entrar na parte de cima ou no subsolo e não aperte minha mente com perguntas difíceis. O objetivo desse vídeo é documentar os locais antes do início das obras, justamente para a gente fazer o comparativo do antes e depois. Como você sabe, estou acompanhando o andamento desse projeto há muito tempo e pretendo fazer um vídeo completo quando a obra for concluída e estiver tudo em operação. Mas voltando aqui sobre a estação, o nome deve ser o fato dela ficar próximo ao convento da Lapa. E foi nesse convento que Joana Angélica foi assassinada por um golpe de baioneta quando resistia a invasão pelas tropas portuguesas ao convento, durante as batalhas do 2 de julho. Vai ter vídeo no canal falando do 2 de julho e vai ser daquele jeito! E continuando aqui com o nosso vídeo, essa estação foi inaugurada em 1982 e tinha o objetivo de ser o principal terminal de transbordo rodoviário da nossa cidade. Esse local é bem estratégico mesmo. Fica no centro comercial e nas proximidades do centro histórico. A Lapa fica ao lado de dois grandes shoppings, mas na própria estação já tem várias lojas de vendas de alimentos, serviços, lotéricas, um rebanho de estabelecimento comercial. Aqui o movimento de gente é intenso. São em média 430 mil pessoas passando por dia. Esse mundaréu de gente vende 130 linhas de ônibus, onde recebe cerca de 330 coletivos por hora e também a estação do metrô, que contribui com a maior parte do povo que passa por aqui. E com a implantação do sistema do metrô nessa estação, muitas linhas de ônibus foram desativadas, diminuindo o fluxo de ônibus e aumentando o número de pessoas. E nem pense que a estação da Lapa sempre foi assim, limpinha, funcionando tudo direitinho. O descaso de administrações anteriores deixou o local às traças, precisando de uma enorme reforma. Em março de 2016, após 14 meses de obras, o local foi revitalizado no investimento de 20 milhões de reais, através do consórcio na Lapa. E é esse consórcio que tem a concessão para administrar o empreendimento por 35 anos. E a coisa está melhor mesmo, com seguranças, escadas rolantes funcionando, limpo e sinalizado, banheiros com ar-condicionado, tudo do bom e do melhor. Manter esse local desse jeito não é moleza não, viu? Só a título de informação, mas Clériston Andrade foi prefeito de Salvador, morreu de acidente aéreo em 1982, quando viajava para fazer campanha para concorrer ao governo da Bahia. Além da estação da Lapa, várias outras homenagens ao ex-prefeito. Em Feira de Santana, há o Hospital Geral Clériston Andrade, no extremo sul, na cidade de Itajimirim, tem um estádio de futebol com o nome dele. Aqui em Salvador, na Avenida Anitta Garibaldi, tem um memorial a Clériston Andrade, e a obra do artista Mário Cravo. Na cidade de Santa Rita de Cássia, e também aqui em Salvador, há um colégio estadual com o nome do homem. É aquele ditado, vai o homem, fica o nome! Mas o que eu quero mostrar mesmo, é esse trecho da Avenida Vale do Tororó. Aqui é a boca de entrada para os ônibus, que acessa o Terminal da Lapa, passando por essas duas pistas, com esse canteiro, no meio onde estão algumas árvores. Eu imagino que ela esteja com os dias contados. Mas vamos ver como vai ser o projeto, depois da conclusão. E aí, jovem, se ligue, que daqui a pouco eu vou soltar a palavra secreta. E é melhor nem piscar o olho para você não perder. Enquanto isso, sapeca o like, que tem mais informações para passar no vídeo. Mas não acabou o vídeo, tenho muito a documentar, e vamos tocando o nosso voo. E dessa vez, estamos na região do Dique do Tororó, junto à Avenida Vasco da Gama. E muitos inscritos têm me perguntado por onde vão passar os veículos do sistema BRT. E eu vou falar a verdade. Eu não sei. Mas, como disse, o objetivo desse vídeo é a documentação antes das obras, justamente para ter o antes e o depois. Como você sabe, o sistema BRT nesse trecho da Avenida Vasco da Gama será implantado nessa via exclusiva para ônibus, que já existe. Serão feitas algumas melhorias, mas, como se diz por aqui, o serviço já está meio caminho andado. E dessa forma, os impactos devem ser menores que os trechos da Avenida ACM e também da região do Luccaia, que é aquele miserê para quem passa por lá. E deixa eu aproveitar para fazer aquele apelo de sempre. É que para produzir os vídeos aqui do canal, eu não tenho patrocínio. O único pagamento que eu tenho é do YouTube. E esse valor aí, amigo, é muito abaixo dos custos de produção dos nossos vídeos. E o apelo é justamente para continuar produzindo e documentando nossa cidade. Se você gosta dos meus vídeos e, de fato, considera um espaço importante, pense na possibilidade de deixar um café para ajudar o canal. É pura verdade. O preço que você pagaria um cafezinho já é um bom incentivo. Pode ser 1, 2, 3, 5, 10 reais. Isso aí já é um bom empurrão. Mas se, além do café, quiser colocar um creme, um pão na chapa ou uma coisa mais gourmet, venha com fé que eu estou precisando. E pode ser por meio de Pix ou Paypal. Esse meio aí é a chave. Mas também pode ser um valeu demais aqui no YouTube. Abra seu coração e também a carteira, jovem. Não deixe a minha voz se calar que eu tenho muita documentação nesse planeta chamado Bahia. Agora que já fiz o meu pedido de ajuda, vamos continuar com o nosso vídeo que tenho muita coisa a falar. E eu não sou Cuscuz, para morrer abafado. E parte do sistema BRT já está em operação. E por enquanto, fazendo o trajeto da rodoviária até o shopping Taigara. A operação é com ônibus convencional, com ar condicionado. Alguns deles são veículos 100% elétrico. Esses veículos têm capacidade para transportar até 90 passageiros. Por enquanto, não há ônibus articulados. Para que o sistema BRT de transporte fosse implantado em nossas cidades, são previstas algumas melhorias no sistema viário. Como a implantação de viadutos, elevado, drenagem de rios e canalização. E também a construção de estações para a operação do Moldau. O investimento do projeto é de R$ 487 milhões, com financiamento do governo federal. E a obra é administrada pela Prefeitura de Salvador. Essa obra já deveria ser concluída desde outubro de 2022. e com isso tem gerado reclamações e desconforto no trânsito da cidade. Embora o BRT tenha um cartão próprio para a biletagem do seu sistema que pode ser adquirido nas estações onde ele está operando. Mas a passagem pode ser paga com cartão Salvador Card, CCR Metrô ou Metropasse. Uma vez paga a passagem no BRT, o usuário também pode fazer a integração com outros modais como o metrô ou ônibus. Mas está feita essa documentação prévia de onde serão implantadas as vias do BRT aqui na região da Lapa, Dica e Vasco da Gama. Vou continuar documentando esse projeto até sua conclusão. Está aí o motivo que faltava para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Sem contar que esse vídeo eu não fiz nenhuma escaudação para pedir like. Foi tudo na boa. Mas sapeca mesmo que isso ajuda na divulgação do meu trabalho. Agora vou soltar a palavra secreta desse vídeo. Use a hashtag VDS na Lapa. Desse modo eu tenho certeza que você acompanha de fato o meu trabalho e deixe o seu comentário usando essa hashtag. E também falando o que achou do vídeo, deixe as sugestões de outros vídeos, fale o que quiser e do seu jeito porque vai ter resposta. Eu vou ler e vou responder. Esse aqui é meu Instagram. se você quiser falar algo pessoal comigo também vem e me segue e curte as minhas fotos. Se precisar de imagens da nossa Bahia eu tenho bastante. Se precisar de fotógrafo para suas pautas me chama que eu vou. Pense mais uma vez no cafezinho para ajudar nas despesas aqui do canal. Se tiver na conta sobrando algumas moedinhas manda para cá que fortalece muito e eu me empolgo a fazer vídeos. sapeca o Pix libera o PayPal ou chega firme com o Valeu Demais. Me ajude aí, jovem! Compartilhe o link do vídeo com os amiguinhos ou o grupo de família no Zap. É só copiar o link e mandar ver no grupo. Espero do fundo do meu coração que tenha gostado desse jeitinho de narrar os fatos desse vídeo. Mas agora eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo!